A vacina BCG é aplicada em dose única em recém-nascidos. É aquela que normalmente deixa uma marquinha no braço. A distribuição é gratuita nos postos de saúde. Ela previne contra a tuberculose, doença infecciosa que atinge os pulmões. Estudos em diversas regiões do mundo têm levantado a hipótese de que a BCG pode melhorar a resposta do organismo à Covid. Em Goiânia, os estudos são realizados na UFG. Existem alguns estudos de correlação que foram realizados mostrando que aqueles países que seguem a política de vacinação com BCG apresentavam um menor número de casos e nos casos que aconteciam aquele agravamento também era menor. Então tinha menos morbidade e mortalidade. Então baseado nesses estudos de dados começaram a surgir os ensaios clínicos. O projeto BCG Covid recebeu mais de 1 milhão e 200 mil reais em financiamento do Ministério da Saúde e deve apresentar resultados já em um ano. A ideia é revacinar um grupo de profissionais da saúde e observar a efetividade da vacina. Espera-se que ela possa evitar ou reduzir o agravamento da doença. Nesse momento, o projeto está precisando de voluntários, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, maqueiros, enfim, profissionais que estejam expostos ao risco e que tenham contato de pelo menos 8 horas semanais com pacientes suspeitos de Covid e precisam testar negativo para a doença. Os interessados devem se dirigir ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública no setor universitário. Eles podem entrar em contato através do WhatsApp, que é o 62-983-2649-55. Eles podem entrar em contato pelo nosso perfil no Instagram, que é o arroba rgptb.ufg. Esses são os dois canais de comunicação que são mais ativos.